quando a turma do PSOL começou a instigar muito a crítica ao novo ensino médio, se vocês trouxerem aqui para o parlamento um debate sobre o novo ensino médio, vocês podem ter a certeza que podem sair soluções tipo vamos reestabelecer a educação moral e cívica, vamos debater outros componentes mais à direita, educação religiosa e por aí, costumes. Escola cívico-militar, homeschooling, aí não tem fim. Então, eu sempre ouvi dos educadores mais qualificados o seguinte, o lugar para debater matéria, conteúdo acadêmico, não é o parlamento. Cada cabeça de cada deputado vai ter um sonho de consumo, uma profissão, uma atividade e um sonho pessoal que ele vai querer realizar no currículo do aluno e empurra conteúdo para o currículo do aluno. Então, imagine o Congresso Nacional debatendo a base curricular que é que vai sair. Com todo respeito ao parlamento que eu faço parte. Não pode, gente. Não pode, gente. Obrigado.